Olá, eu sou a Carol Logatti, sou professora de arte e hoje nós vamos falar sobre arte indígena. Nós estamos ainda no primeiro bimestre, essa é a aula 5. Para a aula de hoje, nós vamos contextualizar, relacionar e interpretar as produções imagéticas e estéticas de diferentes tempos, espaços e culturas, analisando criticamente ideias, tradições, valores e significados explícitos e implícitos a que as produções aludem. Para isso, nós vamos desenvolver a habilidade de apropriar-se do patrimônio artístico de diferentes tempos e lugares, compreendendo a sua diversidade, bem como os processos de legitimação das manifestações artísticas na sociedade, desenvolvendo uma visão crítica e histórica. Especialmente na aula de hoje, essa competência e essa habilidade, ela vai ser muito mais desenvolvida e exercitada quando a gente está falando de arte indígena. E eu quero ressaltar que não tem como nós nos aprofundarmos no contexto histórico, isso aí vocês terão na aula de história, com certeza, talvez em aula de sociologia, vocês vão aprofundar um pouquinho nesse contexto que com certeza influencia. Lembra que nas outras aulas eu falava que a arte, ela tanto influencia quanto é influenciada pelo contexto econômico, político, social? Exatamente. Nesse contexto não vai ser diferente e muito mais. Vai ser necessário nós ampliarmos um pouquinho a nossa receptividade para conhecer algo que está talvez um pouco fora do que nós estamos acostumados. Quando eu falei no conteúdo sobre o que é arte, eu ressaltei que nós estamos condicionados a uma percepção eurocêntrica, ou seja, nossa história e, consequentemente, a nossa arte, ela tem como base os parâmetros aí da Europa, né? Então nós temos conceitos que às vezes estão um pouco distantes das comunidades indígenas. Nosso objetivo é o quê? É conhecer, né? E apreciar essa arte tão maravilhosa. Cerca de mil povos diferentes habitavam o território que hoje corresponde ao Brasil, quando os colonizadores europeus começaram a invadir suas terras, no final do século XV. Povos que foram dizimados pelas guerras travadas em resistência à escravidão e por doenças trazidas pelos europeus. Apesar de serem submetidos a todo tipo de violência, muitos povos sobreviveram e, surpreendentemente, a população indígena tem voltado a crescer. Hoje, existe no Brasil cerca de 240 povos indígenas que falam mais de 150 línguas e dialetos. Somam quase 900 mil indivíduos, segundo dados do Censo Demográfico lá do IBGE, lá de 2010. Eles estão presentes em todas as regiões do país, mas as maiores concentrações populacionais encontram-se nas áreas de Vaz e da Bacia do Rio Amazonas, na região do Xingu e nas fronteiras do oeste e norte do país. Aliás, um abraço às comunidades indígenas que são atendidas pelo Goiastec. Vocês são muito bem-vindos e, em respeito a vocês, eu estou aqui como aprendiz também. Qualquer coisa que vocês quiserem contribuir, pode enviar para a gente, que eu vou ficar muito feliz em receber as informações que vocês tiverem de como vocês desenvolvem a arte aí na comunidade de vocês. Como vocês podem ver, não é só falar sobre a arte indígena. Nós temos todo um contexto que, como eu disse, vai ser aprofundado nas disciplinas de história, de sociologia. Porém, o que a gente precisa ressaltar? Durante muito tempo, as comunidades indígenas foram silenciadas dentro da sua própria cultura, dentro da sua maneira de viver. É como se, por isso que a gente fala eurocentrismo, né? É como se os europeus que chegaram aqui olharam uma forma diferente de existir, uma forma diferente de viver e apreciar o mundo e disseram, vocês estão errados, nós estamos certos. E a concepção que nós temos sobre comunidades indígenas está ainda arraigada a esse pensamento, né? Ainda nós precisamos desconstruir, e eu gosto muito da palavra descolonizar, porque apesar de não sermos colônia de Portugal há muito tempo, a nossa mentalidade ainda está colonizada. Nós ainda não conseguimos, quando eu falo nós, eu falo num contexto geral, né? Ainda é difícil a sociedade compreender que somos iguais, porém temos maneiras diferentes de vivenciar. E quando a gente fala em relação à arte, às vezes uma tendência hierárquica entre colocar a arte europeia, como, por exemplo, você pegar a música clássica, o balé, coisas que são consideradas arte nobre, né? Da Europa, e hierarquicamente colocar essa arte como se fosse melhor que as outras artes. Isso não existe. Definitivamente, nós não estamos aqui para ter juízo de valor. Nós vamos conhecer superficialmente algumas características dessa arte indígena, mas não temos como falar. Não é o meu lugar de fala, digamos assim. Eu não tenho vivência em comunidades indígenas para poder dizer para vocês. O que eu vou falar é óbvio, é experiência aí de estudo, de pesquisa, e aconselho vocês também a conhecer e pesquisar muita coisa. Quando os europeus se depararam com uma cultura diferente da deles, retrataram os indígenas como exóticos e primitivos, inferiorizando-os para facilitar o processo de colonização. Ou seja, eu faço você entender que você é pior do que eu para eu te subjugar. Essa era a ideia. Por volta do século XIX, no intuito de se construir uma identidade brasileira, o índio se tornou um símbolo para representar, de forma idealizada, a natureza exuberante do país, mas sem deixar que o próprio indígena tivesse voz e representação nessa construção de identidade. Os indígenas só recuperaram a própria voz na segunda metade do século XX, principalmente na década de 70, quando se organizaram para fazer frente às políticas de integração nacional do governo militar e lutar pela demarcação de suas terras e pelo direito à preservação do seu modo de vida. A aproximação de organizações civis às comunidades indígenas e os estudos de antropólogos e outros intelectuais contribuíram para evidenciar que o modo de vida e os saberes desses povos constituem um patrimônio cultural de toda a humanidade. Há muito por aprender com os povos indígenas, pois eles se organizam em modelos sociais diferentes do nosso e se relacionam de forma sustentável com o ambiente que vivem. Então, é aqui que eu trago para vocês, né? Essa ressalva que eu falo não é o meu lugar de fala. Por quê? Justamente em respeito a essas comunidades que não tiveram voz até ali a década de 70. Uma forma de subjulgar é quando você coloniza, isso aconteceu com os africanos também, não só no período ali do século XVI e em diante, né? Na questão da produção das fazendas de café, mas quando você coloniza não só o território geograficamente, quando você coloniza uma cultura, que é você diminuir aquela cultura para que você imponha a sua. Então, você faz com que aquelas pessoas pensem que a vida delas não é boa, que a cultura delas não presta, e você coloca a sua, o seu modo de viver se sobrepondo ao delas. Isso é uma maneira de colonizar. Qual é a consequência disso? A consequência é que tudo que aquela comunidade construiu, toda a história que aquela comunidade tem, tudo que ela faz, fica parecendo errado. Isso mesmo, fica parecendo que o certo vem daqueles que estão mandando e o errado é daquela comunidade. A consequência disso é que a sociedade não aceita o modo de vida, seja de uma comunidade africana, seja ou descendente, né? Ou afrodescendente, seja de uma comunidade indígena. Então, parece que é preciso pedir para existir. E é isso que a gente vai desconstruir um pouquinho aqui também nessa aula de arte. Porque nós precisamos entender, como eu já havia falado nas primeiras aulas, que a arte é a expressão do humano. Então, nós vamos aqui focar um pouco na questão artística, mas como a arte influencia e é influenciada, isso vale também para as outras formas de organização dessa comunidade, como a política, a forma de economia deles, que é diferente da nossa. Então, quando a gente percebe uma forma de existir que é diferente da nossa, a gente tem a tendência a resistir, a não aceitar. E quando a gente falava sobre arte, lembra que eu trouxe para vocês o conceito de apreciação? Às vezes, eu não preciso gostar daquilo, eu não tenho que concordar com aquilo. porque o direito de expressão é livre, né? Inclusive, de comunidades que são diferentes da minha. Então, eu não tenho que amar aquele jeito de fazer, eu não tenho que achar maravilhoso. A verdade é que eu não tenho que opinar. Eu tenho que me abrir para poder conhecer uma forma diferente de ser, de existir e de apreciar o mundo. São maneiras diferentes. É isso que a gente vai construir ou tentar desconstruir aqui um pouquinho na aula. Bom, para começar, a arte para os indígenas que vivem no Brasil não tem o mesmo sentido e o mesmo significado que tem para nós. Nós, na arte, assim, a arte que vem dessa cultura europeia, a ideia de inovação, contemplação e concepções de produção e fruição não estão presentes nas representações estéticas desses povos, pois eles se expressam por meio da fabricação de artefatos, narrativas, por grafismos, dança e música, mas com objetivos e significados muito diferentes dos nossos. Para eles, o artista não é um indivíduo criador que busca originalidade por meio da subjetividade, pois as práticas artísticas nas sociedades indígenas são frutos de práticas coletivas que buscam dar continuidade às tradições ancestrais. Ufa, vamos entender isso aqui. Percebam que eu não quero trazer para vocês tudo aquilo que já qualquer página no Google aí que você entrar, você digitar arte indígena, você vai encontrar. O que eu quero trazer para a nossa discussão é justamente para que vocês entendam essa mentalidade que é diferente. Quando você pega a história da arte, no geral, pegada para a história, até a arte contemporânea, numa visão eurocêntrica, nós temos objetivos que são a inovação artística, as tendências, as técnicas, que vão variando, como eu já tinha falado na primeira aula. Para o indígena, essa mentalidade artística é diferente. Ele não separa a arte e a existência. Por quê? Um dos grandes pontos aí que nós vamos falar agora é a natureza. Para o indígena, ele está refletindo a natureza, mas ele não diferencia a natureza dele mesmo. Para o indígena, ele e a natureza são um. Consequentemente, a arte não é uma coisa à parte para que se aprecie, para que se veja. Ah, então eu vou pintar um quadro do céu. Não tem meio que isso para os indígenas. O que acontece nessa mentalidade artística que eu quero trazer para vocês? É que a arte faz parte da vida. Ela faz parte do cotidiano. Não que a nossa não faça, mas é que eles não diferenciam. Eu vou para um museu, não é o que a gente faz? A gente vai para um museu apreciar as obras artísticas. Não tem essa ideia na arte indígena. Eles trazem a arte como uma extensão do seu cotidiano. Então, eu tenho ali os artefatos, que são aqueles objetos que vão se utilizar no dia a dia. A arte está impregnada naquilo ali. É na maneira de fazer aquilo ali. Se eu vou fazer um vaso, eu não vou fazer um vaso simplesmente. Como nós temos uma mentalidade capitalista de fazer um vaso, insere ali milhares de vasos iguais, por exemplo, porque vende mais e você tem mais lucro. Como a comunidade indígena tem a ideia na economia de um trabalho coletivo, de fazer aquilo, basicamente, que eu vou utilizar, sem a ideia do lucro, da lucratividade, a arte também não pega essa tendência. Eles vão se expressar artisticamente, artisticamente, seja ali nos artefatos, nas danças, nas comemorações, na maneira de se vestir e tudo mais, sem a ideia de causar. Vou usar até um termo mais popular assim, sem querer causar. Eles são o que são. Não sei se deu para entender, mas a gente vai aprofundando um pouquinho mais durante a aula. Bom, a produção artística indígena, e eu destaco aqui que é em sua maioria, porque a gente vai ter as peculiaridades, consiste em objetos de uso cotidiano, que sejam bonitos e bons, úteis ao grupo, pois eles não produzem nada que não tenha utilidade. Homens e mulheres participam da produção desses artefatos, cujo saber se dá pela transmissão das gerações. E aí a gente já pode ressaltar como característica principal, porque se é um trabalho coletivo, essa transmissão de geração para geração é importante também. Para produzir artefatos de uso cotidiano e ritualístico, os diferentes povos indígenas que vivem no Brasil empregam técnicas variadas, manipulando materiais como barro, penas, madeira, fibras, miçangas e pigmentos vegetais, entre outros. Os waiana, por exemplo, que vivem no Amapá e no norte do Pará, dominam técnicas de trançado com fibras vegetais, como o arumã, que é esse cesto aqui que está na figura ao lado. Com elas fazem variados objetos que são utilizados em rituais e na vida diária da aldeia, como abanos, adornos, esteiras e cestos cargueiros. As fibras são previamente tingidas de modos que os grafismos aparecem conforme elas são trançadas. E aqui, por exemplo, a gente já pode ver uma diferença, né? E quando eu falo diferença, não é sobre julgamento de valores também, se é melhor ou se é pior. Mas vejam, nós temos uma característica, se a gente for perceber aí, for ler sobre a vida dos artistas, se a gente for ver ao longo dos séculos aí, os artistas de cunho de uma cultura europeia têm a tendência de competição, de ver quem tem a melhor técnica, tanto que uns eram aceitos nas exposições, outros não eram. Isso não existe na arte indígena, porque a mentalidade é outra, né? A mentalidade é do compartilhamento das técnicas. Então, isso vai ser no passado, de geração a geração. Claro que eles têm ali a competitividade entre tribos. Então, se eu tenho uma... Se eles vão guerrear ali e eles têm todo um ornamento para poder fazer essa disputa entre tribos, é claro que essa disputa não está só na briga em si, mas como eles vão colocar os ornamentos. Então, isso também existe. Mas a competitividade é diferente, porque entre eles, entre os seus iguais, eles compartilham a forma de fazer. E aqui a gente percebe ao longo da história aí, se a gente for pegar a história da arte, quantos segredos, às vezes, eram escondidos em relação a técnicas e o que o artista se utilizava para que ele se sobressaísse em relação aos demais. É uma diferença que a gente pode ressaltar. Bom, uma das formas de expressão que eu quero ressaltar, que eu até falei aqui em relação aos confrontos aí, é a arte no corpo, né? Particularmente, é uma das coisas que eu acho linda. No fazer artístico dos variados povos indígenas, há uma intencionalidade social expressa na produção dos artefatos, nos adornos corporais e nos instrumentos utilizados no cotidiano e nos rituais. Essas ornamentações corporais podem ser feitas com adereços, com braceletes, brincos e colares de penas, sementes, miçangas, com pinturas de grafismos, inspirados pela natureza e pelos animais. O ato de ornamentar o corpo com pinturas ou adereços pode ter diferentes sentidos, como proporcionar uma cura ou uma forma de proteção. Pode também estar ligado à demarcação de lugares sociais, de gênero ou de identidade, à distinção de um clã ou ainda uma necessidade de transformação. Para muitos povos indígenas, coisas, animais, pessoas e seres sobrenaturais podem ser transformados, domesticados, pacificados e incorporados. Essas mudanças de estado ou condição costumam envolver rituais, em que música, dança e ornamentação compõem um complexo cerimonial. Aqui eu trouxe essa imagem que ela retrata uma mulher caduê, e eu não sei se é assim a pronúncia, então me perdoem se não for, porque a linguagem é diferente da nossa, né? Adornada com uma pintura corporal, e vocês podem até ver pela imagem que é um pouco mais antiga. O que eu quero trazer? A questão da tradição, como essa tradição é milenar. E aqui à direita a gente vê uma criança caiapó com o corpo também pintado, mas com o mesmo sentido. E eu gostaria de frisar aqui, para vocês, esse parágrafo aqui. Ele é muito, muito importante, porque nesse parágrafo consta, sim, o resumo de tudo que eu gostaria de trazer para ressaltar nessa aula, que tem a ver, inclusive, com o que a gente vai falar nos demais conteúdos. Que é em relação a essa arte que influencia e é influenciada. Percebam que o fato de criar os artefatos do cotidiano ali, as ornamentações, elas não estão ligadas somente a uma questão estética. Elas estão ligadas a uma questão social, aos clãs se diferenciarem, por exemplo, a uma questão política entre eles ali, aqueles que têm mais poder dentro de um clã, eles vão ter ornamentos diferentes dos outros, isso vai diferenciá-los. Então, percebam que a arte, também para a comunidade indígena, ela é muito significativa. Outra coisa que eu gostaria de ressaltar é a questão das crenças, né? Esses rituais que são feitos, eles estão ligados à crença, tanto na forma de viver, a maneira de interagir com a natureza, quanto com a crença em relação à vida após a morte. Como que essas comunidades lidam com isso? Isso também está expresso nesses rituais, está expresso na arte, por meio das danças e da maneira como eles criam esses rituais. Uma das figuras mais importantes para as comunidades indígenas dentro dessa ritualidade, dentro dessas crenças, é o xamã. O elo entre o mundo sobrenatural e os homens é estabelecido pelo xamã, que pode viajar espiritualmente, visualizar as doenças, os seres invisíveis e os desenhos, sonhar com a música e comandar um ritual. O xamã tem um papel de destaque nas sociedades indígenas, desempenhando funções de liderança espiritual, social e, em alguns casos, política também. Os objetos dos povos indígenas que vivem no Brasil sempre têm utilidade e precisam ser eficazes. Muitas vezes, sua utilidade é ritual, podendo estar ligada a narrativas míticas e a cerimônias funerárias, de nominação, de iniciação, de cura, entre outras coisas, dependendo da necessidade. A beleza permeia essas práticas ritualísticas, seja na fabricação cuidadosa dos objetos, seja na forma como eles vão ser organizados, manipulados, combinados com desenhos, gestos, músicas. Aqui na nossa sociedade, muitos acontecimentos também são marcados por rituais, momentos em que a arte e a vida se aproximam para o mesmo fim. Então, eu estou tentando trazer aqui uma aproximação. Percebam que há diferenças, é claro, isso é nítido, mas percebam que, na essência, nós somos iguais, porque nós também temos essa necessidade desses rituais. Quando tem uma morte, por exemplo, nós estamos passando, conseguindo perceber mais nitidamente isso, agora na pandemia. Quantas pessoas, quantas famílias vivenciaram aí a questão da morte sem poder vivenciar o luto, sem poder ter a prática daquele ritual, de todo mundo acompanhando, por quê? Porque não podia aglomerar. Então, nós também dependemos desses rituais. A questão é que são rituais diferentes na forma de se expressar, mas, na essência, é a mesma coisa. Porque se nós não tivéssemos essa necessidade de pensar sobre a questão da morte, sobre o que acontece depois, para que a gente faria esses rituais? A mesma coisa as comunidades indígenas, se expressando aí de uma maneira diferente. Bom, agora eu quero que vocês observem essas imagens e pensem aí o que lembra, porque tem uma prática que é muito próxima e que, inclusive, no Nordeste é muito comum, que é a xilogravura, mas eu até coloquei o título para vocês identificarem o que acontece hoje, essa arte indígena contemporânea. Esse aqui é um artista lá de Roraima, Jair Derisbel, também não sei se estou pronunciando o sobrenome dele certo, mas vejam a qualidade dessa arte, desses traços, e uma questão que eu quero pontuar. Nós, quando estivermos falando sobre arte contemporânea, eu vou trazer novamente isso à tona, mas eu quis aproveitar para dizer assim, quando a gente fala de arte indígena, fica parecendo que é só aquilo que a gente aprendeu quando os colonizadores vieram para cá. E é como se as comunidades indígenas não caminhassem também ao longo dos séculos. O que é importante a gente pensar? A parte da tradição, daquilo que se perpetua, daquilo que continua, mas de como as comunidades indígenas foram se inserindo na sociedade e como a sociedade também foi interferindo nessas comunidades, não só de maneira pejorativa. Porque as pessoas ainda estranham se ver uma comunidade indígena, aí vê um índio com um celular na mão. Há um estranhamento, quase como se fosse proibido aquele indígena. Ele não pode pegar num celular, não pode usar uma roupa moderna, não pode... Por quê? Como não? Não anula uma coisa, não anula a outra. Manter a tradição das famílias, das comunidades, de todas essas gerações indígenas, não anula o fato de que essas comunidades também estão no século XXI e podem, sim, usufruir das tecnologias, da modernidade. Mas o contrário também pode acontecer. Como essas comunidades indígenas podem também nos ensinar, podem trazer para nós reflexões que, mesmo depois de séculos, aí da colonização, a gente parece não ter aprendido. Nessa arte aqui, por exemplo, só pincelando mesmo, para a gente finalizar, esse artista, ele vai trazer, ele fez uma exposição itinerante, quem se interessar, depois procura, aprofunda mais aí. Ele fez uma exposição itinerante e as temáticas, não sei se vocês conseguem identificar, nós temos aí árvores cortadas, fogo, tem ali a questão da dinamite, ele traz as reflexões em relação ao que está sendo feito na Amazônia. Então, as comunidades também têm muito a nos ensinar. O problema é que nós, nessa cultura eurocêntrica, nós, às vezes, temos um orgulho muito grande e não nos abrimos para aprender o diferente. Outra imagem interessante que eu quero trazer aqui para vocês é essa ilustração que eu achei aqui da Yakunã, que traz figuras de jovens indígenas que dizem assim, não somos iracema. Para quem não sabe, iracema é uma obra literária que fez muito sucesso, inclusive eu falei isso no meio da aula, quando se quis trazer uma ideia de brasilidade. Ali, por volta do século, no início do século XX, quando se queria construir uma identidade brasileira. Aí, ao invés de negar o indígena, construísse uma ideia desse indígena idealizada, romantizada, quase que domesticada, para que nós entendêssemos que o brasileiro também tinha essa origem indígena. Mas não é assim que os indígenas são, porque isso anula totalmente a cultura deles, porque eles têm as características próprias que não precisam ser romantizadas. E eu achei genial essa arte falando não somos iracemas, ou seja, eu interpreto da seguinte forma, essas jovens querendo dizer olhem para nós do jeito que nós somos. Nós somos indígenas, mas nós somos adolescentes, nós somos jovens também. E é com essa que eu termino a nossa aula de hoje. A gente se vê na próxima aula. Um abraço, pessoal! tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!